Abertura Eu estou na escola há 5 anos e nunca vi uma ação dessa, uma ação grande, do povo ajudar a escola, ajudar os alunos. Eu sou o Rafael Macaverno, diretor-geral da Parceiros da Educação. Nós somos uma OCIPE que apoia a educação pública no estado de São Paulo já há 18 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui na Stephansweg hoje, acompanhando esse trabalho maravilhoso que a Plano Plano está proporcionando para a escola. O Ampliar é uma ONG que há 32 anos trabalha com a responsabilidade social e a capacitação de jovens em vulnerabilidade. A gente está em mais de 400 escolas e temos um sonho de transformar a educação paulista na referência da América Latina. Nós estamos aqui em parceria com a Plano e Plano, nesse dia de voluntariado, para oferecer para os alunos da escola Stephanswegian cursos gratuitos para jovens. Isso é transformador, não só pela questão do aporte, de todos os investimentos que melhoram a condição de estudo dos alunos, mas eles observarem essa movimentação, o desejo de querer fazer acontecer, é muito importante. É uma alegria estar aqui hoje, as pessoas pintando, feira de profissões, uma troca maravilhosa, reforma da quadra. Como é que a gente pensou nessa arte desse muro? A gente quis representar a união de formas, de cores diferentes, é a diversidade que forma uma unidade bela como essa aqui que vocês estão vendo. Estou me lembrando aqui quando eu era estudante, me perguntavam o que eu ia ser e eu não tinha noção. Hoje fizemos aqui então trabalhos sensacionais aí de orientação para essas pessoas. A feira das profissões foi uma das melhores, eu amei demais. Ah, eu achei incrível a organização do evento. Ver que tem pessoas que se importam com a educação, com o nosso futuro, e ter uma escola que conforta a gente, né, para estudar, é tudo, né? Gostei muito de todas as palestras, principalmente em questão do empresário. Gostei muito de estar podendo ter o contato, podemos dizer, com o fundador em si da empresa. Eu agradeço por tudo que vocês fizeram aqui na escola, gostaria muito de ter mais eventos como esse. Todo mundo sai ganhando, tanto nós que recebemos essa ajuda quanto a empresa, porque dá um propósito, sabe? Você faz aquilo por um algo maior. A construção de um futuro melhor, que começa na educação. E todos nós podemos, de certa forma, dentro do seu mundo, com a sua capacidade, colaborar para que o mundo seja um mundo melhor, com menos necessidade e com mais oportunidades. Um mundo socialmente equilibrado. A Plano em Plano está muito orgulhosa de fazer parte desse trabalho e hoje é mais um dia desta realização. E eu acho muito importante dizer também aqui, viu, um agradecimento especial para todos os nossos parceiros, todos os nossos colaboradores, todo mundo que se envolveu num trabalho tão bonito e tão gratificante quanto esse. Realmente, gente, obrigado. Obrigado.